Olá pessoal, estamos com mais uma demo, dessa vez a demo se chama Vinebound Tango Together. Pelo que me parece, ela é um Vampire Survivors, né? Bullet Hell. Estou aqui com dois personagens presos entre si. Boom e Bloom dependem da cooperação. Coordem suas ações enquanto estão presos por uma vinha mágica e ajudem-se quando alguém cair. Jogue junto com a fada da vinha, espelhando seus movimentos para coletar itens e executar ataques. Ela também pode ser movida independentemente e imune a danos, para que você possa focar em sobreviver. Descomendado para uma pessoa. Uma dica é exibida para inverter os controles quando os personagens mundam de lado na tela. Você pode desativar isso nas funções. Vamos lá, eu sou solo, né? Mas aparentemente o foco desse jogo é para você jogar com outras pessoas. Isso é interessante. Desbloqueie novas armas e derrotar inimigos da elite. Nova, seto de morango. Um poderoso raio aparece entre os jogadores e causa dano em inimigos dentro dele. Olha, uma eu uso o L e o R. Ah, tá. Eu bato com o raio. Vamos ver os controles. Olha... Ah... Não, 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 não. Para, para. Oh, meu Deus. Eu não sei o que eu estou fazendo. Está muito longe. Entendi. Ah... Tá. Agora entendi. Ok. Ah... Atacando frequência de dano. Frequência de dano. Acho que é esse aqui. E ali eu tenho a área. Largura do morango. Aumentar a coleta. Oh, meu Deus. Passaram de level. De novo. Ah... Aumentar XP. Meira de trevos. Aumentar... Meu Deus, que confusão. Olha, eu vou te falar. Por que eles estão fazendo isso? Me desculpa, mas assim... Jogar com... O que é isso aqui? Por que eles estão fazendo uma reação. Dando para os inimigos. Aumentar a inaugura do ataque. Pronto. Oh, meu Deus. Invertei o controle. Ah, isso está muito confuso para mim. Ai, ai, ai. Ai, droga. Eu tenho que inverter o controle de novo. Pode fazer... Oh, meu Deus. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Que eu estou levando dano, estou levando dano, estou levando dano. Ai, que confusão essa coisa de inverter controle. Eles ficam andando para lá e para cá. Morri. Vou tentar de novo. Mano, essa coisa de inverter controle está me confundindo. Meio mais. Porque parece que... Vamos lá. Tá. Ó. Tipo, por que eu ando errado? Tipo, era para conseguir andar aqui de boa. Então... O que eu tenho que parar de fazer... Oh, meu Deus. Eu não posso chegar perto do outro. Ah... Recebida mais boa. Ó. Aqui e aqui. Esse mesmo. Ó. Começou, começou, começou. Pronto. Começado. Tá porrado. O que é isso aqui? Velocidade de ping pong. Ok. E isso aqui? XP recebida. Ai, ai, ai. Eu tenho que prestar atenção. Para não ter que... Ah, pode fazer 15 minutos de defesa. Frequência de dano. Isso aqui? Tá a área do morango? Eu tenho que tentar fazer o meu máximo. Para que eu não tenha que trocar de lado. Os personagens. Ai, ai, ai. Que isso confunde na cabeça. Ah, vai ser de neve. Esse aqui. Na cidade de ping pong. Me destruíram. Me destruíram. Me destruíram. Me destruíram. Vou te falar. Jogar sozinho, hein. Parece ser bem mais complicado do que jogar com outras pessoas. Parece. Por causa do L e do R. Ai. Ai, tá vendo? Às vezes eu acho que estou andando com um. Não estou. Um. Uh. Uh. At recognize. Isso aqui, o que? Pronto, ok, aqui ó, bota de velocidade de movimento, que delícia, isso aqui é aumento raio. Porque o que parece, parece que o imã chegou no máximo. O que me parece, ai, o único que toma dano é o esquerdo, tanto que eles estão seguindo ele, então eu posso ficar com o direito fazendo o que eu quiser. Ah, o direito ele é invulnerável, ótimo, então bota de velocidade pra esse e esse aqui. Pronto, 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 pronto. Ah, a Arya? Isso. Parece que tá vindo inimigo ali, granto, granto agora. Ô meu Deus, ô meu Deus, ô meu Deus, ô meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Velocidade de movimento. Pronto, eu deixei todo mundo lá. Ó, mata mano. Morre, tá recebendo dano todo o tempo, não morre, bicho chato. Pronto. Pronto. Aqui, esse aqui, pronto. E esse aqui, pronto. 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 parou o tempo, parou o tempo, parou o tempo oh meu deus, oh meu deus, oh meu deus do nada o merbelo em cima oh meu deus, espera pronto aqui aberto o raio do morango, ok mais dano de ataque oh meu deus, espera aí, vem cá, vem cá que eu estou vendo que vai ser alguma coisa aqui oh meu deus ai cara, caraca por que que eles trocaram de lado? eu estou vendo muito bem ai gente, jogar e sair sozinho está me dando nervoso está me dando muito nervoso vamos lá, esse aqui é invulnerável, da direita então, ele que tem que pegar as coisas eu vou botar então eu vou focar nele para pegar porque ai eu pego as coisas com ele e com o outro eu só fujo ai o outro eu vou ficar com velocidade de movimento coisa assim sabe? aqui, velocidade de movimento aqui você vê mais XP porque ai ele vai pegar o XP todo oh meu deus do céu ó aqui aqui é assim que tem que ser isso aqui todos os ataques, isso aqui isso aqui oh meu deus ó, aqui operações totais isso aqui tá vendo? estou começando a entender já aqui aqui pronto aqui, eu posso colocar o que? Ok, aqui eu vou botar coração E aqui eu vou botar isso aqui. Pronto, olha, olha, olha. Eu vou deixar esse que está invulnerável para pegar os... Ai, ai, não inverte não, não inverte não, senão eu vou ficar confuso. Ok, aqui eu posso já aumentar a largura e aqui eu posso x2. Olha que delícia, ele é invulnerável. Meu Deus, como é que ele vem porrada? Meu Deus, eu estou levando porrada, aonde? Aqui eu vou levantar a área e aqui pegar o negócio Easy game Toma Toma Aumento da área, aumento do dano O que é isso? Uma nova arma! Oh! Tem um golpe cortante na direção oposta do outro jogador. Lago uma blusa e a carga chega no outro jogador O que é que vai ser? Ah, tá. A espada é para cá A espada e esse aqui xp Pronto Esse aqui Mais um por ataque Mais um por ataque Ok Esse aqui Tamanho do golpe Esse aqui A frequência do golpe Tem um lugar que vai reparar minha vida Ah, 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 meu Deus do céu Tá vindo um outro chefe Tá vindo um outro chefe Rápido, rápido, rápido Pera aí Aqui aqui também Repara a vida Oh meu Deus Ah, eu consegui alguma coisa para coletar suco Toma, barbida para mim, isso aqui, putz, o cara ganhou um desses Aqui, 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 aumenta a largura do Red Morango Socorra, 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 socorra Oh meu Deus, consegui, consegui, velocidade, esse aqui Ai, ui, ui, ui Não é possível, meu Deus, já bati nesse bicho 500 mil, ai Vai, vai, vai Meu Deus do céu, o bicho não morre? Eu não gosto de botar efeito, mas acho que vou ter que botar efeito em algum Ele tem acho que um efeito que eu posso botar Oii, oii, oii Oii, oii, oii Trio Trio Consegui, consegui Dá licença, pelo amor de Deus, momento de dano da área Os inimigos pegarem fogo, vamos ver Peguei, 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 peguei uma arma nova É um tesouro de melhoria Nossa, mas ele melhorou bastante coisa Dá licença, dá licença, vocês são chatos demais Ah, deixa congelante Fogo Fogo Tá dando um jeito A outra Agora que eu comecei a botar, tipo, por exemplo, se eu dar direita ele vai ser invulnerável Aqui, vou botar aqui, quantidade de corte, isso aqui é a área Uh, matei! Uma nova arma! Rápido, rápido! Pegamos, pegamos, pegamos! Pegou! Ah, porcaria! Atira uma flecha em ambas direções, o jogador atirou centralmente e o outro verticalmente Deixa eu pegar a bomba, quero ver a bomba, como é que vai ser, a bombora Que isso? Correto de suco! Ah, quantidade de bombas, área Oh meu Deus do céu, pera Devagar, 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 devagar Olha, 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 isso aqui que eu queria Isso aqui, isso aqui Ui, que delícia Ah não, droga, foi puxado um pro outro Ah, mais dano, maior área Ai, 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 ai Cadê o Zil? Cadê o Zil? Cadê o Zil? Vamos, 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 não, para Não, não, não Passamos de leva, mais uma vez Isso aqui é a quantidade Ai, ai, ai Meu Deus Quantidade Quantidade Área Ué Área Descense de aplicar Matamos Matou Matou Ai, 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 ai Isso aqui é aprimoramento, né? É aprimoramento Ah Tá Ok O dia aprimoramento ele dá mais dois negócios aleatórios Oh, meu Deus, que delícia Agora sim Agora sim Ai, meu Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não Meu Deus, o bicho não morre Que coisa chata Vamos lá, aprimoramento, aprimoramento Ok 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 Preciso vai para a vida Preciso vai para a vida Vambora, dá licença Onde tem vida aqui? Onde tem vida? Onde tem vida? Onde tem vida? Onde tem vida? Sai, 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 sai Sai! Não tem vida Em lugar nenhum Achei Uma vida Ah, não Ele vai puxar Droga Droga Coleta de soco Ah, não, tem aqui Vida Meu Deus, tem uma árvore atrás de mim Socorro Oi, meu Deus Boa, rápida Parar o tempo Ah Ah Chance de crítico Quantidade de bombas A melhor coisa que eu fiz foi deixar essas bombas Porque as bombas Podem não aparecer Mas como eles estão correndo atrás do da esquerda Eles estão levando muito dano das essas bombas Uau Pá, 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 pá Área Quantidade de bombas Acho que a melhor coisa até agora foi essa bomba Acho que a melhor coisa até agora foi essa bomba Passou de live de novo Dano Você vai ficar Oh, meu Deus Oh, meu Deus Toma Oh, meu Deus Oh, meu Deus Você está apanhando da minha espada, hein F effectivement Mam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, param, pam, param, pam Pará, 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 pará Frequência de dano Quantidade de corte Tipo, eu vou melhorar esse do corte também só tem joia, tem como igual ter a esquerda ai ai ao que? íéee aqui, quantidade forte, ótimo aquele também vai ficar dando trem, ó, viu? ai 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 quantidade, quantidade fulla rápida fulla rápida Para o tempo! Para o tempo, para o tempo... Dá, não? Posso ter que fazer a mão. Pam, 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 pam Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não estou conseguindo. Sem se apobar, sem se apobar. Aqui, vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem ali. Se eu tinha x-play, sei lá. Fui, fui, fui! Ah, batei! Distrito Federal Durin-lú, turin-lú, 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 turi-turin-lú, turin-lú, turin Depois que, de, me entendi que o da direita no solo Ele é invulnerável, eu botei ele, para receber as coisas E o meu da esquerda, para poder fugir, que é o que eles corro com ele, tá? Dá para jogar mais? Ah, tá É isso, tá vendo Obrigado por jogar na demo Gente Muito legal Eu imagino que jogar pra dois Deve ser maior confusão Porque um vai pra lá, outro vai pra cá, cuidado Acho que vai ser muito divertido Jogar com outras pessoas No caso, em dupla É isso, nos vemos na próxima Tchau, tchau